E vamos colando, vamos para o próximo, com essa cola aqui atrás. Ó, mantendo sempre a altura no alinhamento e vamos para o último, colar a última barba. Agora, o próximo passo é fazer a colagem do bigode, o bigode do nosso Papai Noel, certo? Nós vamos primeiro colar o bigode para poder colarmos o nariz, tá bom? Aí, a colagem do bigode é nessa parte da ponta, daqui, um pouquinho mais para cima, aqui, certo? Nas pontas. Você vai passar cola aqui nas pontas e vai posicionar, deixando uma brechinha para visualizarmos como boca. Aqui embaixo, tá vendo? Assim. Aí, nós iremos passar cola na ponta. E vamos posicionar aqui. Segura um pouco. Vamos botar atrás. Mais dois bigodes e vamos parar a colagem do nariz, tá bom? Aqui. E o último bigode. Aqui. O nariz, ele vai ficar aqui sobre o bigode, a metade do bigode, ou um pouco mais que a metade. Passar cola no nariz. E vamos colar sobre o bigode. Vai ficar bem pouquinho espaço para você fazer o olhinho do Papai Noel. Aqui, já, já. Eu vou mostrar para você como nós iremos fazer esse olhinho, tá bom? Aqui o nosso narigão. Um nariz enorme de papai no nariz enorme de papai noel, que eu acho que fica muito fofo quando nós fazemos assim. Esse nariz enorme. Tem uma peça linda que eu quero mostrar para vocês, mas vai ser no decorrer da nossa oficina de Natal, tá gente? Gente, não vou falar como é essa peça, não vou dizer, mas vocês, sei que vocês vão amar. Vocês que gostam de fazer peças 3D, vocês vão amar. E estamos finalizando a colagem do nariz. Mais um nariz. E... Voilá! Agora nós iremos fazer os olhinhos, que eu, nesse caso, nós iremos fazer com a caneta permanente, tá bom? Aqui. E aí, juntinho do nariz, nós iremos fazer a marcação do olhinho, bem juntinho do nariz mesmo. Porque o nosso papai noel, ele não vai ter muito rosto, tá bom? E você faz duas bolinhas, bem juntinho do nariz. Cuidado para não borrar. E centralize bem, que ele fique bem juntinho do nariz, tá bom? Só duas bolinhas. Certo? Duas minúsculas bolinhas. Você vê se estão todas duas do mesmo tamanho. Tá bom? E esse é o último. Olha aí. Vamos fazer a colagem agora. Olha aí. Do gorrinho. Onde nós primeiros iremos colar a parte verde. Assim. E depois nós iremos colar na parte do rostinho, tá bom? Dessa forma. Depois nós iremos colar assim. O nosso papai noel, ele quase fica sem rosto. Olha só. Bem, bem delicado. Vamos fazer essa colagem aqui. Do rostinho. Uma coisa que eu esqueci de cortar, gente. Foi as bolinhas para o acabamento do gorro do papai noel. Mas, eu vou estar fazendo elas. E vamos estar colando. No caso aqui, as bolinhas, as tufinhas, né? Elas são na cor branca. E vamos fazer a colagem no rostinho. E vamos fazer a colagem no rostinho. E esse aqui já está pronto. E esse aqui já está pronto. E é bom. E é bom. Aqui, ó. E aí, ó. E o último. Olha que coisa mais linda. Nosso papai maluco. Agora vamos fazer as tufinhas. Precisar de uma tirinha só do branco. E vou cortar a mão livre, tá gente? Não vão ser iguais. Ela vai ser tipo uma nuvenzinha. Dessa forma. E eu vou estar cortando cinco. Cinco tufinhas. Para colocarmos no gorro do nosso papai noel. E aí nós finalizamos também o papai noel. Tá bom? E aí Estamos quase concluindo essas três lindas peças. Da nossa oficina de Natal. Cinco peças. E agora vamos estar passando a cola aqui atrás. E vamos colar. No gorro do nosso noel. Aqui. Aqui. E o último. E o nosso noel está pronto. Todos cinco. As árvores. Agora nós iremos para... Desculpa. Agora nós iremos montar o nosso boneco de neve. Nós iremos iniciar com as bolas pequenas e grandes. Onde você vai passar na pontinha da bola pequena. E vai colocar ela sobre a bola grande. Dessa forma. E vamos fazer isso em todas cinco. Dessa forma. O nosso boneco de neve. Ele é simples. Mas ele fica muito fofo. Tá bom? Você pode estar fazendo ele em 2D. Né? Que esse aqui nós estamos fazendo ele no EVA plano. Pode estar pendurando na sua árvore. Sempre com cuidado, né? Para as peças grudarem bem. Ok. Segura um pouco. Como eu já falei. O EVA com glitter. Ele demora um pouco a grudar. Tá certo? Agora nós iremos estar colocando o cachepô. O cachecol. Do nosso boneco de neve. Passando a cola no meio. E vamos segurar. Assim. Esse cachecol. Ele pode ser vermelho também, tá? Mas eu preferi fazer ele. Ele verde. Que eu gostei muito dele verde. Que eu já fiz outras vezes ele verde. Tá ok? Você pode estar usando outras cores. Você pode estar colocando ele azul. Você pode estar colocando ele amarelo. Tá? Fica a critério de cada um de vocês. Ou ele quadriculado. Também. Dá um efeito muito bonito. Mas eu escolhi fazer todos com o cachecol verde. Você vai colar no meio. Onde você fez a colagem da bolinha menor na maior. Para ela cobrir e dar esse acabamento. Ok? Vai sempre checando para ver se todos estão bem colados. E aqui vamos colar o último cachecol. Para ela. E aí? É. É. E aí? É. É. Obrigado.